Fala aí pessoal, aqui é o RubiDeus e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra eu apresentar pra vocês o nosso Discord de grupos do Rosso, né? Então, ele passou por umas reformas recentemente aqui e eu queria apresentar essas reformas pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que queria jogar as novas instâncias, porém não entende qual que é o funcionamento delas, as dicas pra passar e como passar também, e também não tem geralmente a força suficiente pra passar isso, né? Então, eu criei esse Discord aqui pro pessoal se juntar, pra gente fazer vários grupos pra jogar Rosso e pro pessoal se ajudar em si, né? Daí, foi as reformas que eu fiz aqui no Discord. Tem o sistema de ajudantes, né? Que eu vou estar recrutando o pessoal que queira ajudar os outros membros em passar as instâncias, porque tem os títulos que a gente pega enquanto a gente joga lá e o pessoal que já passou as instâncias ganha premiação em ajudar os outros. Então, é um meio que um cargo que eu criei aqui no Discord pro pessoal se ajudar e se organizar, né? Quando tem tempo disponível, ajudar os outros que estão tentando montar grupos. Então, tem o chat de grupos aqui, né? Que é uma aba aqui que eu coloquei aqui, pro pessoal procurar montar PT e conversar normal. Tem as dicas de observações, que foi um chat que eu criei aqui, que explica como você pode... tem dicas e o funcionamento de todas as instâncias, desde a primeira, os três chefes da primeira, os três chefes da segunda e os três chefes da terceira. E no final, tem um vídeo aqui de uma live que a gente fez passando elas. Então, é pra vocês aprenderem a passar e não ter dúvida, né? Então, recomendo bastante que vocês leiam esse chat aqui. E o comércio, né? Que não pode faltar, que é onde o pessoal faz as negociações ali, coloca as coisas que tá vendendo, que tá comprando, pra caçar as coisas de interesse, né? E daí, pra quem tiver interesse aí, eu vou tá deixando o link do Discord aí na descrição do vídeo. Espalhem pros seus amigos aí também, pro pessoal manter o Discord ativo e poder ter bastante gente pra se ajudar aqui. E sobre o requisito pra o pessoal que deseja ser algum ajudante, eu coloquei uns pré-requisitos aqui. Daí, a minha ideia é querer, aos fins de semana, que eu tenho disponibilidade de ajudar o pessoal sempre, eu queria recrutar um pessoal que também queria ser ajudante, tanto pra formar os títulos, quanto pra ajudar o pessoal que ainda não jogou a rede direito a render aqui, né? Então, a gente pode fazer uma separação entre suportes, entre o povo que tem um gear um pouco mais elevado, que vai pra dar o dano bruto do grupo, e assim em diante, né? Então, se vocês tiverem interesse, entrem no Discord aí, tá na descrição do vídeo o link dele. Espalhem pros amigos de vocês pra gente se organizar aqui e ter bastante gente pra jogar. E, gostou do vídeo aí, deixa o like, né? Não esquece, porque é o like que rende o canal aí. E é isso aí, gente. Valeu, falou e até mais.